MENAS BAIÁRE 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 Piar aranjezat, em que te debesim Piar aranjezat, indenês, pelotês Ia que o brumbe foi Indenês, indenês, indenês Indenês, indenês, indenês Que falsoe de sale Piar aranjezat, em que te debesim Plusazxaha, em que te debesim Piar aranjezat, em que te debesim Piar o prumbe foi Indenês, indenês, indenês Indenês, indenês, indenês Que falsoe de sale Meninça lá deva, que se sentiu com a gente, O te-o se bate vabai, leseu-te-as-agir, de salé-oizare, Cã-te-o vreau-te-as-agir, din deal-le-le-o ada-o, Din deal-le-le-rã-gê-ru, de salé-oizare, de salé-oizare, De salé-oizare, de salé-oizare, de salé-oizare, de salé-oizare, Din deal-le-le-rã-gê-ru, de salé-oizare, 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal